A escuridão cai sobre o Brasil na maior crise que já se viu Vermes rastejantes da corrupção, aterrorizando nossa nação O cheiro potre da roubalheira em 13 anos de bandalheira Almas penadas dos governantes se multiplicam como nunca antes Pedaladas pra esconder as contas, inflação comendo pelas pontas Mas nenhum político resiste ao poder do impeachment Começa o dia e só de ler o jornal quero chorar Minha família, cada vez mais duro sustentar Vou trabalhar, já tive cinco amigos demitidos Chegando lá, meu chefe diz que é para eu passar No RH, eu quero impeachment, impeachment já O avô tem que pagar, aqui não é Venezuela É impeachment, impeachment já Mentiras pedaladas que o chuleco peca Em Curitiba, cada vez mais cheio o chilendró Já em Brasília, eu vejo um governo vira pó Já acabou Já acabou Pra que ficar esperando apodrecer Afilandou Tá escrito lá na Constituição Pega ladrão Eu quero impeachment, impeachment já O avô tem que pagar, aqui não é Venezuela É impeachment, impeachment já Mentiras pedaladas que o chuleco Merda demais Há, 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 há,